Vem com a gente passear Meu caro bondinho, por favor, leve todos com segurança para o piquenique no parque na fábrica de relógio. O Sr. Tigre estará lá esperando por vocês. Tudo bem, é sexta-feira? Ou melhor, pai? Podem ir. Alimentos bem saudáveis vamos levar pro piquenique Vamos juntos passear Passear Vamos juntos passear Oi, crianças Oi! Obrigado, bondinho É um ótimo dia para um piquenique, não é, Tigrinho? Esse é o meu pai e ele trabalha ali, na fábrica de relógio Cuidado, cuidado, cuidado! Tudo bem, vamos arrumar o piquenique Espero que não chova Tá legal, primeiro nós estendemos a toalha Um, dois, três E depois colocamos os lanches do piquenique Que tal um jogo para escolher o lanche do piquenique? Boa ideia, fofo Eu tenho um O piquenique já vai começar E eu vou saborear uma fruta que começa com a letra M M de... M de... M... Maçã Pubti, 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 pub... Pá, 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 pá O piquenique já vai começar e eu vou saborear uma fruta que começa com a letra B B... B de... B... 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 Banana Bum, piche, bum, piche, bum Piquenique já vai começar e eu vou saborear uma fruta que começa com a letra U U U de... U, U Uvas Bubti, uvas, bubti, uvas, bubti, uvas Aê